Agora já era, já apaguei o estúdio. Se eu te falar aqui, eu não lembro quando escrevi essa música. Você não lembra? Não lembro. É, então teve mais a ver com a vodka, com o whisky, do que com o chocolate em si. Teve mais a ver. Talvez eu tivesse bem chapado hoje. Tô de sacanagem. Tem várias versões da música Amor de Chocolate, vamos ver e você comenta. Cadê? Não me pergunte se onde fico alegre. Manos, arriba, manos, arriba, manos, arriba, manos, arriba, manos, arriba, manos, arriba, arriba. Você...